Geni é a mãe de Rayane Rodrigues Almeida, de 25 anos. Ela tem certeza que o corpo encontrado em Bela Vista de Goiás no último sábado é da filha dela. É minha filha. É minha filha. Não tenho outra pessoa. Infelizmente eu perdi a minha menina. A Rayane costumava dormir com a filha de apenas seis meses de vida aqui nessa cama. Na última quinta-feira, por volta de meia-noite e meia, uma hora da manhã, ela decidiu sair de casa. Toda vez que fazia isso, ela vinha aqui, batia na porta do quarto da mãe e comunicava que estava saindo. Só que nesse dia ela não fez isso. Ela veio com a criança, com a filha, até aqui na sala, deixou a bebê exatamente aqui onde ela está agora, no sofá, e saiu. A família acredita que a Rayane pensava que ia ser uma coisa muito rápida, até por isso deixou a criança no sofá, o que pode ser muito perigoso. A mãe da Rayane, a avó da criança, acordou com o chorinho do bebê. Achou estranho, veio para a sala, passou a madrugada toda aqui e percebeu que a filha não voltou mais para casa. Muito amorosa com os filhos, amorosa comigo, com o irmão, sabe? Uma filha protetora. Ela usava as drogas dela, mas não era todo dia. O corpo foi encontrado esquartejado e queimado a duas quadras da casa de Rayane. A família aguarda por um exame de DNA que vai comprovar se realmente é ela. Nesta terça-feira, dois homens e uma mulher que foram presos confessaram que era Rayane. A mulher que veio aqui me falar disse que sim. Eles confessaram. E o motivo dessa morte? Ela disse que eles falaram que estava devendo 30 reais. A mulher presa frequentava a casa de Geni. A mãe dela veio aqui e perguntou para mim assim, a sua filha apareceu? Eu falei, não, minha filha não apareceu. Ela falou para mim, a sua filha não está nesse mundo dos vivos mais. Eu falei, eu queria pelo menos o corpo da minha filha para me enterrar se ela não está viva. A mãe ela te explicou o que aconteceu? Não, ela falou que teve um sentimento. O coração de mãe tem certeza que a filha não volta mais para casa. Está faltando um pedaço do meu coração. Sabe? É uma dor que eu não sei nem te falar, o tanto que é grande, o tanto que dói. Eu espero a justiça. Eu espero que essas pessoas sejam condenadas e pagam toda a maldade que fizeram com a minha filha.